Olha, policiais militares estão fazendo aqui uma busca minuciosa nesse veículo, uma Hilux aqui, onde o cidadão, o proprietário dessa Hilux aqui, desse carro de cor preta, trata-se de um empresário, né, comandante? Aqui o policial Ribeiro, da Companhia Independente do Trânsito. Vocês foram acionados depois que esse rapaz foi acusado, está sendo acusado, de correr atrás de apenas três jovens, três moças que seriam menores de idade, é isso, comandante? Não, de duas jovens ali próximas aos cabos saudáveis, certo? Então as meninas de menores, juntamente com outra lá, adentraram ao clube pedindo ajuda, né? Aí em seguida o pessoal ligou para o Copom, solicitando a guarnição, a guarnição trouxe o mesmo para a central, e assinou também a Ceipetran, que foi feito o exame de alcoolemia, deu positivo, certo? De embriaguez, certo? E o carro dele também foi removido ao depósito, por motivo de estar atrasado, entendeu? Bom, então irregularidades no documento, né? Na documentação do veículo, também embriaguez constatado com o uso do bafômetro, né? Exato, o uso do bafômetro. E aí essa acusação dessas duas garotas menores de idade que tentaram se abrigar, se proteger no clube... No clube dos cabos saudáveis. No clube dos cabos saudáveis aqui na região da Ilhotas, é isso? Nós, feitos os procedimentos administrativos, a habilitação do mesmo, certo? Foi retida juntamente com o processo administrativo, certo? Por embriaguez. Porque embriaguez, embriagado, é crime. Então, a CNH, nesses casos de embriaguez, que é crime, ela é recolhida juntamente com a multa ao DETRAN. Bom, então esse rapaz, segundo informações também que a gente teve, de que ele bastante alterado, tentou até agredir os policiais, é isso? Muito alterado, certo? Muito alterado, muito agressivo. Foi preciso o pessoal da guarnição algemar o mesmo, certo? Mas foi feito todos os procedimentos, certo? Nesse momento, o carro dele está sendo removido ao depósito, certo? Do DETRAN, e a parte administrativa foi feita, juntamente com a outra parte, né? De, pelo menos, das menores. Bom, e ele, a todo instante, afirmando que era um empresário, que iria complicar os policiais, que eram ladrões, e começou a xingar os policiais. Ele estava nessa situação, né? Exato, ele, nesse citão dele de embriaguez alcoólica aí, certo? Ele agravou os policiais, todo mundo era ladrão, que não ia processar e tal. Esse aí já entra um outro crime também, por desacato da autoridade. Desacato da autoridade, entendeu? Esse aí vai, a parte lá do cabo, certo? Da guarnição, comandante da guarnição. Segundo eu, penso, ele deve ter relatado lá para o delegado dessa parte aí, certo? É, contra eles, o pessoal da guarnição. Bom, e essas duas menores, elas já também foram ouvidas pelo delegado? Elas vão ser ouvidas, certo? Porque, primeiro, ele está ouvindo a parte do pessoal da guarnição, que eu trouxe para cá, e, em seguida, ouvir as menores. Que são, é, faixa etária de idade. Você sabe informar quantos anos, em média? É, de 14 a 16 anos. 14 a 16 anos, então, pode caracterizar uma tentativa de estupro também, né, comandante? Porque elas procuraram abrigo em um ambiente onde tinha guarnição policial, alegando que estavam sendo perseguidas por esse rapaz, esse veículo, né? Segundo elas, elas relataram que ele estava querendo que elas adentrassem no carro, certo? No carro dele, elas, não, aí ele seguiu no carro, atrás delas, e elas correram e adentraram ao clube, para pedir ajuda lá ao pessoal, que se encontraram no clube dos casos saudáveis. Ok, então, obrigado aqui, comandante, é, sargento Ribeiro, da Companhia Independente do Trânsito, CPTRAN. E aqui o veículo, olha, o veículo que agora vai ser removido, o proprietário desse carro encontra-se na central de flagrante, sendo ouvido pelo delegado, os policiais da Companhia Independente do Trânsito fazendo o procedimento aqui, ele que já passou aqui no teste do bafômetro com a reprovação, né, ou seja, estava sim com sintomas de embriaguez e havia sim ingerido bebida alcoólica, foi o que constatou no exame de alcoolemia. E aqui o veículo vai agora ser rebocado, juntamente com essa outra motocicleta, em uma outra ocasião também, em outra ocorrência que aconteceu aqui na central de flagrantes, com outra guarnição. Essa motocicleta, segundo informações, a polícia militar, os policiais da Força Tática perseguiram dois jovens, um acabou escapando com arma de fogo, derando o rio, o outro foi apreendido juntamente com a motocicleta, também irregular. Muito irregular, muito irregular aqui, muitas irregularidades no trânsito, essa acusação desse suposto empresário que teria tentado aí colocar duas garotas, 14, 16 anos, dentro do veículo e as meninas tentaram aí pedir socorro, se abrigaram no clube de cabos e soldados aqui na região do bairro Cristo Rei, na zona sul da capital. Abertura 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 O que é isso?